Dia desse eu tive a oportunidade de conhecer e entrevistar o Djalma Santos, maior lateral direito da história do futebol mundial. Participou de quatro Copas do Mundo com a seleção brasileira, 54, 58, 62 e 66. Foram mais de 100 jogos, é uma verdadeira lenda do esporte mundial. Ele teve a oportunidade de jogar com vários grandes jogadores do futebol mundial, como por exemplo de Stefano, Eusébio, Puskas, Pelé, Garrincha, Zito, Zizinho e muitos outros. E ele assiste futebol até hoje e teve a oportunidade de ver jogar o Zico, o Maradona, o Zidane e está vendo por exemplo o Messi jogar. Digo isso porque eu tive a oportunidade de fazer a seguinte pergunta para ele. Seu Djalma, qual foi o maior jogador de futebol de todos os tempos? Ele falou, sem dúvida nenhuma, foi o Pelé. E o Pelé passa a ser questionado essa semana quando o argentino Messi, que é um jogador brilhante, que está entre os maiores do mundo em todos os tempos, chega com a possibilidade de terminar o ano com mais gols do que um determinado ano da carreira do Pelé. E ele passa a ser questionado e passam a levantar a possibilidade de que o Messi poderia ser melhor do que o Pelé, superar o maior jogador de futebol de todos os tempos. Primeiro, o Messi vai ter que na Argentina tirar da cabeça do torcedor argentino que ele é melhor do que o Maradona. Agora, em relação ao Pelé, depois que o Messi ganhar três Copas do Mundo, depois que o Messi fizer mais de mil gols, aí a gente conversa sobre esse assunto. Pronto, falei!